Fala vizinhos! No vídeo de hoje vamos falar todo o processo que a gente fez para documentar o nosso carro. Então se você tem curiosidade para saber como é feita toda a documentação do motorhome ou se você já está construindo o seu motorhome e quer saber como trocar para a motocasa fica até o final desse vídeo. Como na inspeção do Inmetro o carro é todo testado, todo chacoalhado, a gente teve que fazer alguns ajustes antes de ir para a inspeção. E quais foram esses ajustes? A gente teve que colocar trava em tudo, nas gavetas, nas portas dos armários e em tudo que estava solto a gente teve que colocar velcro para não ficar chacoalhando. A pia foi bem encolada e essa tampinha aqui da pia, que no nosso caso é solta, a gente tem sempre que guardar ela, não pode deixar ela ali porque ela pode escapar. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente prendeu os objetos aqui na parte de trás. As nossas caixas de água estão presas com uma fita catraca e umas ripas de madeira presas ao chão. Nossa bateria estacionária, tá com uma ripa de madeira e dois velcros. O nosso cargo de bateria, a bomba hidráulica e o extintor estão presos com um parafuso. Bem gente, aparentemente está tudo muito bem preso, vamos ver se vai passar na inspeção. Agora vamos falar um pouco sobre as faixas refletivas. Elas são obrigatórias, segundo a resolução 743 do Contran. Então eu vou explicar para vocês como que faz para colá-las. Deixa eu gravar, porra! As faixas refletivas. Segundo a resolução 743 do Contran, elas são obrigatórias para o motor... Agora vamos falar sobre as faixas refletivas. Essas faixas são obrigatórias, segundo a resolução 743 do Contran. Então elas vão ser necessárias para a inspeção do Inmetro, por isso a gente decidiu colar agora. E eu vou explicar para vocês como a gente colou no nosso carro, que serve para a maioria das vans e das combas que possuem até 7 metros. Essas faixas, elas têm que ser coladas entre 50 e 150 centímetros. Então eles deixam bem livre a altura que a gente deseja colar, só precisa estar entre essas duas medidas. E eu vou explicar para vocês onde colá-las. Aqui na parte da frente, você precisa colocar pelo menos uma faixa entre o eixo da frente e a parte da frente do carro. Vocês podem observar que a parte vermelha é sempre voltada para trás. Entre os eixos, são três faixas, no caso dos veículos até 7 metros. E na parte aqui de trás, entre o eixo traseiro e a parte de trás, para os veículos de até 70 centímetros, precisa de uma faixa refletiva. Acima disso, duas faixas refletivas. E agora eu vou mostrar para vocês lá a parte de trás como ficou. Para a parte traseira, há necessidade de duas faixas refletivas. E as partes vermelhas delas são voltadas para as extremidades. No anexo, consta que elas devem ser colocadas, coladas, no para-choque. Só que o Detran dá uma certa liberdade para a gente, porque tem muito veículo que não tem esse para-choque na parte de trás. Então ele dá essa liberdade de a gente colocar na parte traseira da tampa mesmo, e ir respeitando aquelas medidas, entre 50 e 150 centímetros. A nossa van já está ali, começando a inspeção. A gente está aqui aguardando. Achamos que nem podia ver, mas a gente está aqui olhando. Mas está dando nervosinho. Ah, é isso aí que eles falam que sacode é tudo? Ah, já passei por coisas piores. O que é pior, não? Avenida Brasil? Avenida Brasil é muito pior que essa festa deles aí. É, pessoal, parece que aqui são em quatro etapas, né? Aí aqui, nessa primeira aqui, ele verifica a cabragem do pneu, aí olha as coisas dentro do carro, faz várias anotações. A segunda aqui, ele coloca o carro, dá uma tremenda no carro, vê suspensão, amortecedor. Aí ele vai para uma terceira lá, que ele está olhando embaixo do carro. Aí eu não sei o que ele verifica lá, não entendo, né? E a quarta lá e final, lá na pontinha aqui, ó, eu acho que verifica os gases, que tem aquele aparelhinho que verifica a emissão de gases, né? A quantidade de emissão de gases. Bem legal, deu para ver tudinho aqui. Passamos, finalmente. Pessoal, a gente indica quem é daqui do Rio de Janeiro vir a Tanguá fazer. A empresa não é parceria nossa, não é nada, mas eles foram bem objetivos. Nas inspeções. Demorou cerca de 40 minutos. Você pode tanto ficar numa salinha, quanto você pode ficar aqui fora, dando uma olhada no seu carro. E passamos, galera. Agora, ir no Detran e trocar essa documentação. Agora que a gente saiu lá da inspeção, estamos indo para casa, vamos conversar com mais calma. A gente ficou com receio de algumas coisas, principalmente das pastilhas de vidro. A gente ficou com receio de sair, de quebrar. Mas, assim, a trepidação que eles fizeram foi bem tranquila. Foi até mais tranquila do que as estradas que a gente pega. Sem nada saiu do lugar. Vocês podem ver que os colchonetes lá atrás estão presos ainda. Os móveis. Nem as baterias, os galões saíram do lugar. A gente prendeu lá atrás as baterias, os galões com a fita catraca. E aqui os colchonetes a gente colocou velcro. E ficou tudo tranquilo. Uma coisa que eles pedem lá na inspeção são as notas fiscais dos materiais mais pesados. Eles pediram, basicamente, das madeiras e da bateria. Dos outros equipamentos, eles não pediram nada. Então, a gente achou muito tranquilo essa inspeção. Agora, com a inspeção do Inmetro já concluída, a gente está indo para o Detran para transformar o documento. Vamos ver se a gente consegue passar de primeira nessa também. Para quem achou que o teste do Inmetro era fácil, olha essa estrada aqui. Bom, pessoal, a gente está aqui na espera. O Bruno está ali, ó. Esperando ser atendido. A gente está achando que não vai ter inspeção. Vamos ver. Porque o nosso documento já é digital. A gente está achando que agora é diferente. Vamos aguardar aqui para ver o que vai acontecer. O Bruno está ali, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Ele foi chamado agora. Parece que está mostrando as notas fiscais dos negócios. Vou esperar ele voltar para a gente saber. E aí, o que deu lá? Parece que vai ser mais fácil do que eu imagino, né? Parece que eles vão só trocar a característica mesmo. Não vai precisar de vistoria nem nada. Ele foi levar lá dentro para tirar dúvida. E o que ele pegou seu? Ah, ele pegou as notas fiscais, né? O documento do carro, aquele CSV que o Inmetro entrega para a gente. E os três dudas. Qual foram as três dudas que a gente não explicou para eles? Alteração de característica. Os três. Então, pessoal, estamos aqui indo para casa. Como vocês viram aí, a gente não conseguiu trocar o documento de primeira. A gente já imaginava que o Detran é cheio de burocracia. E a gente se informou lá pelo telefone do Detran o que teria que ser feito. E a princípio, a gente tinha que pagar três dudas. Chegando aqui, não eram três dudas. Eram quatro. Que foram referentes. A marca do carro, o tipo de veículo, a espécie e a carroceria. Além disso, chegando aqui, eles informaram para a gente que a gente teria que apresentar nota fiscal de serviço. mesmo o motorhome tendo sendo construído por nós mesmos. E para isso, então, a gente teria que abrir um processo administrativo lá no Detran do centro do Rio, que é bem longe daqui. Então, um processo cheio de burocracia que deve demorar mais. É isso, pessoal. Vamos ver o que vai dar nas próximas cenas desse capítulo com o Detran. Estamos aqui pela segunda vez, no posto do Detran. Eles falaram para a gente que tinha que ser aberto o processo administrativo e que seria pelo e-mail, por causa da pandemia. Só que a gente mandou um e-mail, aí o protocolo do Detran falou que não era com eles, pediu para ligar. A gente ligou, também falaram que não era com eles, mandaram voltar no posto. Então, estamos aqui pela segunda vez, tentando resolver essa lenga-lenga, né? Vamos ver se a gente consegue. Bruno está vindo aqui, vamos ver se conseguimos terminar a nossa guerra aqui com o Detran. E aí, amor? Ah, mentira. Porra, vai ter que pagar mais um Duda, cara. Duda de quê? Mais um Duda. De quê? Do quantidade de passageiros. Qual quantidade de passageiros? Porra nenhuma. Olha o documento aqui. Ah, mentira. Tu gosta de sacanear os inscritos? Toma aí, ó. Ah, acabou. Agora é só viajar, porra. Passamos, pessoal, até que enfim a gente conseguiu vencer a guerra com o Detran e agora a nossa van é uma motor casa. É isso aí, galera. Finalmente conseguimos vencer essa guerra. Agora a gente vai bater um papo um pouco sem edição mesmo, para falar o porquê, né? De fato a gente entrou nessa guerrinha com o Detran, que devem estar passando pela cabeça de vocês. Meu Deus, por que não paga um despachante? Paga 300 pratas e resolve isso logo. Então, por que a gente não pagou? Porque quando eu compro esse carro, eu precisava fazer a transferência de propriedade, né? Passar o carro para o meu nome. E eu conto até um despachante. E eu vi coisas que eu não queria que acontecessem novamente, né? Eu não vou falar o que foi, porque eu não tenho prova. Então, melhor seguir em frente. E a gente decidiu, então, primeiramente, fazer por nós mesmos. E se desse algum problema, a gente entraria com o despachante. Mesmo que demorasse mais, né? A gente achou a melhor forma desse jeito. Então, de cara, o Detran já negou a nossa mudança, porque precisava de uma nota de serviço. Coisa que a gente não tem, porque foi nós mesmos que fizemos toda a modificação no carro. E eu falei com eles que no artigo 3º consta que a modificação e a transformação tem que ser precedida apenas, essa palavra apenas, do CSV. Mas eles falaram que não, que na portaria 3962, de 2008, fala que ele precisa de uma nota fiscal de serviço ou uma declaração do proprietário. Ok, eu fiz a declaração do proprietário. Mas eles se negaram mesmo assim, falando que com essa declaração precisaria entrar com o processo administrativo. E, ok, entramos com o processo administrativo, no protocolo. O protocolo falou que não era com eles, aí foi aquela lenga lenta. O protocolo falou que não era com eles, mandaram pro saque, o saque falou que também não era com eles, mandaram pro posto de novo. E fomos no posto. Só que dessa vez um pouco diferente. O que a gente fez? A gente conseguiu, com um amigo nosso, uma nota de serviço. Um valor simbólico, falando sobre armário planejado. E foi assim que a gente usou e passou. A gente sabe, assim, que não é a forma mais correta, mas a gente sabe que pelo processo administrativo a gente não ia passar. Até porque, talvez, por ser um processo mais novo, a gente vê que os próprios funcionários não sabem tão bem sobre o que pode, o que não pode. Então foi a melhor saída que a gente achou. É, os funcionários ainda não estão acostumados a fazer esse processo, né? Acho que talvez porque aqui no Rio tenha poucos motorhomes, assim, sendo criados. Pra vocês terem uma noção, o funcionário de lá, a gente precisou trocar a marca e modelo do carro, né? Que vira, no caso do nosso, é motorcasa barra micro-ônibus. Pra vocês terem noção, isso é gerado um código lá no sistema que a funcionária não sabia, ninguém sabia lá. Então, a sorte é que eu tava com a portaria do Denatran aqui, que tem os códigos. Aí ficou eu informando a funcionária do Detran qual seria o código pra ela digitar no sistema. Pra vocês verem como é que tá tudo muito novo pra eles ainda. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou detalhar da melhor forma pra quem tá construindo também conseguir passar pelo Detran e pelo Inmetro. E pra quem não é do Rio e já passou por toda essa parte burocrática, comenta aí, deixe nos comentários. É tão difícil passar pra motorhomem no estado de vocês também? Lembrando também que semana que vem a gente tem vídeo no canal, toda quinta-feira. Então, não deixe de acompanhar, ativa o sininho, compartilha, comenta. E segue a gente lá no nosso Instagram, que é arrobaaventuracura. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.